Qual foi o seu primeiro carro? Ômega Qual sua marca preferida? BMW Qual seu carro preferido? Primeiro que vinha na cabeça M5 Qual seu carro atual? Macan Carro mais legal que você já pilotou? Pilotar na pista ou na rua? O que você quiser Você falou, nossa esse é legal Difícil hein, cara Que deu saudade Qual veio na cabeça agora? Putz, é difícil hein Porque eu tive muita emoção Quando eu comecei pilotar com um Porsche No autódromo No ar que eu tinha amarelinho Essa foi a emoção Foi aí que eu comecei a entrar em corrida Aí que mordeu o veneno de correr Um Porsche a ar amarelinho O carro que você sonha em pilotar? Um GT3 Um carro GT3 na pista Qualquer um que seja GT3 E carro que você já teve e teria de novo? Que pergunta boa essa hein Ah, pode Não, tá na cara Um 993 é 4S Um 993 é 5S